Olá pessoal, bem-vindos ao Xotos Blog para mais um vídeo, eu sou o Carlos Peixoto e hoje vamos fazer um unboxing do primeiro produto do Xotos Blog do site e eu vou abrir aqui a encomenda que me chegou justamente neste momento e eu vou abrir para compartilhar com vocês qual é a experiência de receber o material do Xotos Blog, coisas personalizadas que existe no site que eu vos vou indicar, como já indiquei, de coisas do Xotos Blog, da marca Xotos Blog, por isso acompanhem-me aqui neste unboxing que eu vou vos mostrar o que veio dentro desta caixa que eu tenho aqui ao meu lado. Bora para o vídeo! E assistam até ao final do vídeo que eu no final do vídeo tenho uma surpresa para vocês! Pois é pessoal, chegou a encomenda, eu tenho aqui ao meu lado e vou abri-la com vocês a primeira encomenda que chegou do Xotos Blog, da marca do site Xotos Blog. Eu quero abri-la com vocês porque é para ter a experiência que vocês podem ter ao adquirirem qualquer artigo deste da marca Xotos Blog e deste site. Caixinha está aqui e bora lá para o unboxing desta mesma caixa. O site, vocês podem ver aqui, vem por fora na caixa, certo? E aqui eu já retirei esta fita cola, esta primeira fita cola, para saber verdadeiramente o que é que vinha dentro da caixa. Não abri completamente, mas esta primeira caixa já foi aberta para retirar fatura e para ver outras situações antes de chegar ao produto final. Por isso eu vou retirar aqui desta caixa e aqui logo de início temos aqui já a faturazinha, com logozinho da marca Xotos Blog, que eu vou pôr aqui para o lado e agora temos aqui dentro desta caixa, outra caixa, outra caixa, mais uma caixa, bem embaladinho e, como vocês podem ver, uma caixinha azul, muito gira também, e ao qual eu vou agora abrir e ver o que é que temos aqui dentro verdadeiramente. Ora, bora lá e cá está. Temos mais uma caixinha dentro, bem embalado, bem embalado, este produto. Isto é do site que eu vos mostrei no início, onde está aqui o nome do site, certo? E onde vocês podem adquirir qualquer artigo do Xotos Blog, vários artigos, t-shirts, casacos, camisolas, chávenas, mochilas, tem tudo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês terem um acesso fácil a adquirirem todo este produto, todo este merchandising da marca Xotos Blog. Podem passar também aqui no canal, subscrever o canal vai ajudar imenso, e deixar aquele grande like para, como diz o brasileiro, fortalecer aqui o Xotos Blog. Seguindo aqui para o unboxing, temos aqui uma cartinha que eu vou abrir, pomos este papel aqui para o lado, que é um panfletozinho e temos aqui uns autocolantezinhos também, para vocês colarem, onde vocês quiserem, e depois temos aqui um cartãozinho de visita, que pode ser personalizado no site, este cartão, e vocês podem escrever aqui o que vocês entenderem, para ter uma experiência agradável. Eu, no caso, escrevi bem-vindos ao Xotos Blog, cá está, que é uma primeira encomenda, vamos assim dizer, deste tipo de produto, e agora passamos aqui para o produto final que vinha aqui, vamos para o lado aqui esta caixinha, e cá está ela, Vamos abrir aqui, e cá está. O que eu tinha encomendado, uma chávenazinha, muito gira, aqui com o logotipo do Xotos Blog. Esta chávena tem várias cores, vocês podem ver no site, tem várias cores, preta, branca, tem vários modelos também de logo do Xotos Blog, onde vocês podem escolher e ver qual é o modelo, ou qual é o logo que vocês gostam mais do Xotos Blog. Eu escolhi branca, com o logo em preto, e é muito gira, para vocês beberem o vosso leite, a vossa água, ou o que vocês quiserem nestas chávenazinhas. Como eu já disse anteriormente, existem vários produtos, vários no site, o site é simples, muito simples, de vocês adquirirem todos os produtos, existem vários produtos, eu tenho aqui já também chapéus do Xotos Blog, como vocês podem ver, um chapéuzinho preto, um chapéuzinho azul, com o logo do Xotos Blog, tem outro tipo de logos, com o nome, ou várias, vocês passem no site, que lá tem tudo explicadinho, modelos, tamanhos, cores, é relativamente rápida a entrega deste tipo de material, de 2 a 3 dias vocês têm o material em casa, por isso é muito, muito simples. Casacos, como vocês já podem ver aqui, Xotos Blog, camisolas, é um merchandising imenso que vocês podem adquirir neste site do Xotos Blog, da marca Xotos Blog, ou entrarem diretamente em contacto comigo, e eu vou-vos encaminhar basicamente, qual é o melhor produto e o que vocês gostariam de ter do Xotos Blog. É um projeto que eu estou a iniciar, vamos ver, e gostava muito do vosso apoio, que passassem lá e deixassem o vosso apoio para este canal, que já ultrapassou os 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, por cada vez mais crescer esta família, e cada vez mais vos poder dar este tipo de informação aqui da Suíça. E quem chegou até esta parte, a grande surpresa é que vocês têm 15% até o dia 18 deste mês. 15% de desconto no site, em qualquer artigo. E a outra grande surpresa é que eu vou sortear uma peça, um produto, para um inscrito deste canal. Comentem aí embaixo qual era a peça, qual era o produto que vocês gostariam de receber do Xotos Blog. Até o dia 18 eu vou sortear uma peça e enviar para a vossa casa, essa mesma peça, grátis, completamente, vocês só têm que receber daqui do Xotos Blog. Por isso, deixem aí nos comentários qual era a peça que vocês gostariam de ter. Por isso já sabem, tchau, até um próximo vídeo e nunca se esqueçam, fiquem bem!